Bem-vindas e bem-vindas ao Naive Investor, meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 25 de outubro de 2022 e esse é o nosso episódio número 864. A empresa de hoje é a AERES, é uma empresa que fabrica PAS de hélices eólicas, aparentemente. Quer dizer, isso é o que ela diz aqui, às vezes as empresas fazem outras coisas, tem outras coisas até subsidiárias, mas é o que ela declara fazer aqui no próprio site dela. É uma empresa, acho que é de IPO bem recente, posso estar errado aqui, AERES Market Cap. Aparentemente aqui, olha, pouco menos de dois anos de IPO. Às vezes as empresas podem trocar de símbolo, fazer fusões e aí entra com outro símbolo também e isso aqui pode ser falho, tá? Por isso que eu não declaro categoricamente, porque eu sei pouco da AERES. Mas se for um IPO recente aqui, ela é mais uma dessas empresas de IPO aí, até dois, dois anos e meio atrás, cuja cotação caiu bastante desde o IPO, 71,65% aqui. Eu digo isso, inclusive porque para a parceria de investimento que eu faço a gestão, eu venho montando uma mini cesta de empresas com essa característica, IPO relativamente recente, com cotações que caíram bastante, eu encaro essa cesta como se fosse uma empresa, o meu modelo mental é de ter cinco empresas com aproximadamente 20% cada uma na carteira. Nunca fica exatamente assim, mas é uma ideia geral, eu fico confortável com cinco empresas, é mais do que suficiente, e nesse caso específico, tem muitas empresas, um punhado, quando eu digo muitas não são 40, mas cinco, vai, que são dessa forma aqui, e às vezes elas estão inclusive neto e neto, ou seja, elas custam menos do que sua liquidez corrente, do que o seu capital de giro, e umas coisas assim, muito peculiares e até muito infrequente, tá. Então, não estou dizendo que a AERES cai, né, se enquadra nesse perfil totalmente, mas isso aqui tem a carinha mais inicial dessa situação. O que que eu tenho da AERES aqui, olha, eu tenho apenas um ano, um ano de 2020 completo. É porque eu vi aqui que ela tinha uma dívida considerável em relação ao patrimônio dela, 1.18, ainda que o passivo do seu patrimônio não fosse muito pior, né, ou muito mais alta essa relação aqui, 1.45. Mesmo assim, naquele momento eu deixei quieto, deixei aqui. Vamos olhar, então, o ano de 2021 e ver a quantas anda ou andou a AERES. Então, vou pegar aqui as demonstrações financeiras. Continuo fazendo do ano passado, pelo menos no primeiro contato, né, a primeira renovação dos dados, que você pode falar, bom, já tem dois semestres aí de informação de 2022. Verdade. Se a empresa tiver a passar pelo mínimo do ano passado, aí chega lá. Bom, consolidado patrimônio líquido, 990... 1 bilhão, certinho aqui arredondando. Deixa eu me certificar aqui, esse mesmo. Tá. 1 bilhão aqui arredondado. Passivo. 710 circulantes, com 1 bilhão e 379 não circulantes. Então, salta aos olhos aqui o crescimento do passivo e o crescimento da dívida de longo prazo aqui. Então, passivo, 2 bilhões e 89, vai dar 2,08 aqui a relação. Ou seja, já se deteriorou bastante em termos relativos. Dívidas de curto prazo, 92 e de longo prazo, 1 bilhão e 367, 1 bilhão e 459. Então, esses números se deterioram aqui, olha. Dívida sobre patrimônio, 1,46, passivo sobre patrimônio, 2,09. Eu tenho, agora, sempre dado uma olhadinha, que seja na parte do intangível aqui, que, nesse caso, é bem pequeno da Aérez. Então, tem isso aí. Isso não é prejudicado. Liquidez corrente, 1 bilhão e 986, que é o ativo circulante ou corrente, dividido pelo passivo circulante, 710, 2,80. Então, eles pegam o empréstimo, bastante empréstimo, e ficam com esse dinheiro em caixa. Portanto, é normal. Se a empresa conseguiu pegar bastante empréstimo, muito difícil ela falir no ano seguinte. Pode até acontecer, mas é muito improvável. Então, dá essa cara aqui, ela fica com essa gordura aqui. Receita. 2 bilhões e 486. Então, são dois anos apenas, né? Mas, se for fazer o ajuste pela inflação aqui, na realidade, a receita vai ter caído aqui. Lucro. 69 milhões. E o fluxo de caixa livre. 404 é o operacional. E menos 394 é o caixa de investimento. Então, o fluxo de caixa livre ficou em 10 milhões. Olhando isoladamente, muito melhor do que queimar 800 milhões de caixa. Tipicamente, quando a empresa faz IPO, ela vai queimar caixa, né? Na melhor das hipóteses, para investir em crescimento futuro. Essa é a ideia de você levantar capital, né? Você pode levantar capital para pagar a dívida também. Mas, enfim. Então, o que dizer disso? Olha, uma diferença aqui é esse grau de endividamento aqui, para outras, né? Vou dar um exemplo, tá? Uma empresa que eu até comprei uma pequena participação. Uns 4% da carteira total. Isso eu fiz ontem, que é a Mobley, tá? A Mobley também queima caixa. Tá aqui. Ela vem tendo prejuízos. Tá queimando caixa. 4 anos aqui, pelo menos. Esses números de 2022 aqui são as projeções, tá? Baseada no primeiro semestre. A diferença aqui, olha, essa é a relação de dívida sobre patrimônio, essa relação sobre patrimônio e a relação também da dívida sobre, pelo menos, a receita, vai. Então, assim, vamos supor que ela consiga, depois de obter o crescimento, 10% de margem. Então, dessa receita de 600 aqui, ela conseguisse lucrar 60 milhões, né? Ela pagaria essa dívida em 3 anos, por exemplo, tá? Ela custa 329 milhões para uma receita de 600. Então, a gente está pagando 6 meses da receita dela pela empresa. Então, tem algumas relações aqui que me fizeram inaugurar essa posição da Mobley justamente naquela cesta de 4 a 5 empresas, no máximo, que vão configurar essa hipótese, né? Nessas empresas de IPOs recentes, cuja cotação derreteu em um ano e meio, dois anos, tá? Então, é um pouco diferente aqui a Mobley da Aeres, né? Porque a Aeres tem dívida 1 bilhão 459 e a receita 2 bilhões 486. Então, se a gente fizesse a mesma ideia, né, que ela conseguisse um lucro de 250 milhões aqui, ou seja, 10%, ela ia precisar de quase 6 anos, o dobro, para pagar essa dívida, né? E a capitalização de mercado dela, que vamos até ver aqui, a Aeres Market, que há quantas anos aqui, peraí. 1 bilhão 388. Parece que caiu demais. Deixa eu ver isso certinho aqui. Caiu bastante, né? Então, isso aqui também, assim, é mais da metade, né, da receita, mas nesse sentido não é muito diferente ali da Mobley, né? Tá custando abaixo de um ano de receita. O da Mobley é um pouco, é uma fração maior, né? Ou seja, o preço da empresa compra mais receita, né? Enfim, olhando esses números aqui, eu fico bem menos entusiasmado em investir na Aeres nesse preço, etc e tal. Seria interessante, eu nunca tive uma empresa de energia elétrica, né? Eu já tive a Petrobras há muitos e muitos e muitos anos, né? Que era bem o meu começo, assim, começo do começo, né? E eu não tenho empresa de energia. Seria interessante ter, mas eu fico, enfim, eu vejo o endividamento, que elas trabalham e tal, eu fico sempre com medo, né? Receoso, vamos dizer assim. Então não vai ser agora, assim, não vai ser hoje, que eu vou ter nem essa empresa que é, literalmente, vende pá, né? Na corrida pelo ouro, venda paz, né? Tem essa ideia, né? E ela vende pá eólica, né? Bonita, assim. Mas enfim, no próximo episódio, eu volto com outra empresa. Muito obrigado e um abraço. Um abraço.